Governo aprova a resolução com o nome da vaga para a promoção pessoal integrado e a regime geral, carreira, administração pública. O governo pode fazer, se a resolução que o governo estabelece, tem o número 0,8-1, técnico superior a grau A, tem o número 0,8-1, técnico superior a grau B e tem o número 0,8-1, técnico mais profissional grau C. Oporte do número 0,8-4, técnico mais profissional grau D e tem o número 0,7-1, técnico mais profissional grau C. no rito nulo e sem rito para a assistente grau F. Vaga Cira para a promoção nefixa ou na tinantina com o governo de proposta da Comissão de Função Pública do limite de procedimentos anulados com o total pessoal Cira e a cada categoria com o grupo profissional. Faz parte do pacote do serviço Nebeca-Haloela. Ligamos e muito a gente tem que ataca o público, muito a gente tem que ataca. O governo aprova a proposta de lei para a reforma obrigatória e depois de aprova o Conselho Ministro enviando ao Parlamento Nacional também a proposta de lei e baixando a Comissão de Função de Função de Função de Função Pública e começando a proposta de lei para a reforma obrigatória para funcionários públicos de Neon. Conselho Ministro, Ministro e Presidente do Conselho Ministro e a Comissão de Função Pública continuam a elaborar o setor de Neon para organizar o dia e depois existem mais de 20 anos e tarefa de desorganização e administração pública. Ele liga a força de trabalho funcionários de Neon e continuam a dia para depois fazer mensagem para a força de trabalho e a setora administração pública de Neon e a segurança para ser uma carreira profissional e a gente e funcionários para estar em Neon. Além de Neon, o Conselho Ministro mostra a apreciação inicial e a iniciativa que cria um sistema de promoção baseada na antiguidade para o funcionário público e apresenta a Rússia Presidente do Conselho Ministro na Comissão de Função Pública. O objetivo é a iniciativa que garante o progresso e a carreira para a cria e a razão para a promoção baseada na mérito e a retina e a cria baseada na critério que cria para a antiguidade desempenho e idade e formação profissional serviço e área remota comportamento do dia. A Dere de Ximenez, Ximenez.